Tramas são escritas por Cláudia Soto e Rosane Vartman. Com a rotina de produção e gravação das novelas voltando ao normal, a Globo já começou a montar o seu cronograma de estreias. Veja também. Laila abusa de remédios para emagrecer e se torna a Larissa de Verdades Secretas 2. Personificação da morte em Quanto Mais Vida, Melhor, não é algo inédito nas novelas. Projeto de Jorge Moura e Sérgio Goldenberg deve ser lançado como novela no Globo Play. Para a faixa das 19 horas, foram definidos os meses em que começam as tramas Cara e Coragem e Tento Outra Vez, de Cláudia Soto e Rosane Vartman, respectivamente. O folhetim da autora de Pega Pega tem início programado para maio de 2022. A novela será a substituta da inédita Quanto Mais Vida, Melhor, que estreia no dia 22 de novembro. Cara e Coragem abordará o mundo dos dublês por meio dos protagonistas vividos por Paulo Oliveira e Marcelo Cerrado. Já Thaís Araújo encarna duas personagens que serão sósias uma da outra. O elenco contará ainda com Icaro Silva, Guilherme Weber, Cláudia de Moura, Mariana Santos, Maria Eduarda de Carvalho, Bruno Fagundes, entre outros. Já Tento Outra Vez está cotada para novembro do ano que vem. A novela da autora de Totalmente Demais e Bom Sucesso será focada na história de uma mulher batalhadora e evangélica que recebe uma proposta para virar cantora e dançarina. Sendo assim, Fuzuê, a primeira trama de Gustavo Reis na Globo, deve começar em 2023. A história foi aprovada e entrará em produção em breve. As informações são do portal Notícias da TV.